Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Noite violenta em Manaus, dois homens foram mortos a tiros. Um na Compensa, a Zona Oeste, e outro morre dentro de uma igreja evangélica na Zona Norte. Por volta de oito e meia da noite, um homem identificado como Roberto da Silva Amaral, de 40 anos, foi morto no bairro da Compensa, Zona Oeste da capital. Então, o que foi informado pelo filho do cidadão que foi alvejado, que veio óbito, é que mais cedo ele teve uma discussão com o cidadão que não quis informar o nome. E pode ter gerado esse acerto de conta. Outras informações que tratam-se de envolvimento com tráfico de drogas, mas aí cabe à polícia civil investigar se realmente foi por esse motivo ou não. Segundo testemunhas, um carro com quatro suspeitos passou pela rua Castelo Branco e um dos passageiros efetuou os disparos contra a vítima, que morreu na hora. E também no Monte das Oliveiras, na Zona Norte da capital, um outro homicídio foi registrado por volta das nove e meia da noite. De acordo com a polícia, a vítima foi identificada apenas como Jeremias e morava na comunidade piorini. Segundo o relato de moradores, suspeitos em um veículo preto passaram e atiraram contra a vítima, que correu e pulou o muro de uma igreja evangélica, onde no momento acontecia um culto. A vítima pediu socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar os casos. Nessa terça-feira, foram divulgados dados que apontam as regiões norte e nordeste do país com maior crescimento de homicídios. A pesquisa foi feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só no Amazonas, o crescimento no número de mortes foi de 134,4% no período de 10 anos. Em 2004, os registros subiram de 523 para 1.226 assassinatos em 2014. A maioria das vítimas é jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que 70% dos homicídios no Amazonas têm ligação com o tráfico de drogas. Por isso, o combate aos assassinatos tem sido uma das principais ações das forças de segurança do Estado. Homem acusado de matar sargento do Exército em Manaus é preso em Boa Vista. Detento é morto dentro do centro de detenção provisória. Tribunal de Justiça do Amazonas nega pedido de liberdade a ex-prefeito de Iranduba. Veja agora no nosso resumo de notícias. Leandro Figueiredo, de 23 anos, estava foragido há dois anos. Ele é acusado do latrocínio do terceiro sargento do Exército, Francisco Figueira, em abril de 2014. O suspeito estava comandado de prisão em aberto desde julho de 2015, expedido pelo juiz Mauro Antony, da terceira vara do Tribunal do Júri. De acordo com a polícia, Leandro foi preso na casa da mãe dele, na zona oeste de Boa Vista. O detento Cleus Amir Oliveira da Costa foi agredido até a morte dentro do centro de detenção provisória. Ele ainda chegou a ser levado ao pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. Cleus Amir foi preso na última sexta-feira, junto com um comparsa acusado de participar do homicídio de um menino de três anos, no Beco, São Francisco, na Vila da Prata, zona oeste de Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas rejeitou o pedido de liberdade impetrado pelos advogados do ex-prefeito de Iranguba, Chinayque Medeiros, e da irmã dele, que estava fundamentado na ilegalidade das prisões dos réus. Na justificativa, a defesa afirmou que o tribunal não tinha competência para analisar o processo em que Chinayque responde pelo desvio de 56 milhões de reais. A desembargadora Carla Reis, relatora do processo e responsável por avaliar o recurso, decidiu pela rejeição. E os demais desembargadores acompanharam o voto da relatora. A justiça determinou o afastamento de dois vereadores de Parintins. Um deles é o presidente da Câmara do Município. O juiz da primeira vara da comarca de Parintins, Fábio Olinto de Souza, determinou ontem o afastamento do presidente da Câmara Municipal, vereador Everaldo Batista, do PROS, e do vereador Raí Cardoso, do PMDB. Os dois foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por falsidade ideológica, peculato e estelionato. A crise no Legislativo Municipal começou a partir da denúncia de que o vereador Raí Cardoso havia negociado toda a sua cota de gasolina do ano de 2016, no valor de 10 mil reais, com o empresário Suami Viana, e não havia entregue a gasolina, motivando uma denúncia na Justiça por parte do empresário. O presidente da Câmara, segundo os promotores, foi o avalista da operação, e por isso terminou denunciado. A vereadora Karine Brito, do PHS, vice-presidente da Casa, assumiu o Legislativo Municipal. Os 12 vereadores afastados estão recorrendo da sentença do magistrado. E olha, o futebol de botão não é apenas uma brincadeira de criança, virou esporte. 12 botonistas se preparam para o Campeonato Norte e Nordeste em Fortaleza. Em Manaus, é a Associação Manauara de Futebol de Mesa que, desde 2008, organiza as atividades dos botonistas. A Associação Manauara de Futebol de Mesa começou a partir da união de alguns amigos jogando no chão da escola, e com o passar do tempo foi aglutinando novos jogadores. E no futebol de mesa as regras são simples. O futebol de mesa simula uma partida de futebol de campo. Várias regras se assemelham ao futebol. E por aqui, o esporte é levado tão a sério que, nesta sexta-feira, 10 botonistas estarão partindo rumo à Fortaleza, no Ceará, para participar do primeiro campeonato Norte e Nordeste de futebol de mesa na modalidade 12 toques. É a minha primeira competição a nível nacional, então é treinando muito para chegar lá e fazer bonito, representando o nosso estado. E a galera tem treinado forte para essa competição. Eu venho me preparando já tem uns dois meses, né, para ir para essa competição nacional. É a primeira vez que eu vou participar de uma competição nacional. Mas para o veterano em competições, Augusto Araújo, mesmo com a experiência, é preciso manter o treino forte. Bom, a gente está treinando muito, né, você vê aqui, a gente está forte, focado. E concentração, é um pouco nervosismo, né, porque é claro que vai ter um pouco de nervosismo. Mas a gente vai em frente, né, a gente vai até o fim. Agora é esperar chegar o fim de semana e torcer para a equipe amazonense a única representante da região norte no torneio. Depois de anunciar a suspensão da partida entre Faixa Clube e Pai Sandu pela Copa Verde, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva recuou da decisão e manteve a partida que está marcada para esta quinta-feira, às seis horas da tarde, na Arena da Amazônia. A decisão segue petição da Confederação Brasileira de Futebol, que alegou prejuízo com a suspensão do jogo, já que os ingressos para a partida já estão à venda. Apesar disso, o placar do jogo não deve ser homologado até o julgamento do recurso do Águia, previsto para o dia 31 de março. E nesta segunda-feira, começou a 12ª edição do Festival de Teatro da Amazônia. A mostra traz novidades. Com apresentações para o público adulto e infantil, oficinas e palestras, a 12ª edição do Festival de Teatro da Amazônia selecionou entre as 72 peças inscritas, 12 espetáculos, sendo seis para o público adulto e seis para o público infantil juvenil. A gente vai ter uma programação bem diversificada, além da programação dos artistas locais, artistas nacionais dos diversos estados brasileiros, todos trazendo o melhor do que está sendo produzido nesses estados. A programação acadêmica do Festival contará com duas oficinas, duas vivências, um debate e cinco lançamentos de livros. O festival e a programação acadêmica são inteiramente grátis. E quem quiser participar das oficinas e assistir aos espetáculos, basta acessar o site da Secretaria de Cultura do Estado para conferir os horários e locais e chegar com meia hora de antecedência para participar. E o primeiro dia de espetáculo ficou por conta dos cearenses do grupo teatral Bagaceira de Teatro. Com o espetáculo, Os Lesados e o público aprovou. Melhorou a qualidade dos espetáculos, melhorou, a gente viu até o elenco de fora, né, fazendo uma apresentação super agradável, super legal, né, dinâmica também, assim, e a gente pôde também trabalhar através das palavras, então foi formidável, foi fantástico. Foi muito feliz essa abertura com esse grande espetáculo, né, foi muito bom, muito divertido. O festival está com uma programação muito boa aí durante essa semana, é uma boa, grande pedida para a cidade. Então, neste feriado da Semana Santa, você já tem um lugar para passear com toda a sua família. E a gente espera vocês aqui durante esses sete dias, nessa programação de feriado, então, junta a família, vem para o teatro, espetáculos de qualidade para você passar esses momentos aqui no Teatro Amazonas. Você confere a programação completa pelo site www.cultura.am.gov.br barra calendário. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Muito obrigada pela audiência, a gente se vê amanhã.